Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para aquelas que estão chegando aqui agora no canal, sejam muito bem-vindas à nossa família de designers. Para aquelas que ainda não me acompanham nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E o vídeo de hoje, meninas, vai ser um aulão. É um passo a passo completo de uma construção na fibra de vidro de uma unha roída e larga. Muitas meninas têm medo das unhas roídas, muitas meninas fogem dessas unhas roídas e largas. Então, eu quis trazer aqui para vocês, para vocês verem como é fácil, como dá sim para construir uma unha bonita, natural e de uma forma rápida. É um desafio, né meninas, a gente fazer essas unhas com leitão mais curtinho, mais largas, mas é possível sim. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, agora meninas, eu vou começar aqui a preparação da minha unha. Eu vou usar o mandril para fazer essa preparação. Eu vou colocar ele numa rotação bem baixa, porque eu não quero desgastar essa unha. Eu só vou mesmo tirar o brilho dela e causar as ranhuras nela. Então, eu vou vir passando aqui a minha broquinha por toda a unha, bem de leve, sem força nenhuma. Eu só vou tirando o brilho mesmo, tomando bastante cuidado com a parte da área da cutícula, que é mais sensível, e pegando toda a extensão da minha unha, porque eu tenho que tirar o brilho até bem dos cantinhos dessa unha. Eu passo na pontinha da unha também. Quando a unha é ruída, eu gosto de passar bem na pontinha para tirar qualquer dentinho que fica, para a fibra não ficar levantada quando a gente for colocar. Então, aqui pronto, tirei todo o brilho da minha unha. Agora, eu vou vir com os meus preparadores. Então, primeiro, eu vou passar o meu prep higienizador, e eu vou passar ele agora porque eu estou usando um prep. Se você for higienizar a unha com álcool, você tem que passar antes de tirar o brilho dessa unha, senão você vai levar água para essa unha, e aí o seu alongamento pode soltar. Então, ó, eu passei o prep para tirar qualquer pozinho e higienizar ali toda a minha unha. E agora eu vou vir com o pH Balance da Feng Shang Mei, para fazer a desidratação. Então, ó, passo bem em toda a unha, molho bem toda essa unha. E a gente já vai ver ela desidratando aí bem, ficando bem fosca. E agora eu vou vir com o meu primer, que eu vou utilizar aqui um primer ácido. Eu vou utilizar esse da Honey, que eu gosto bastante. E aí, meninas, a mesma coisa. Eu vou passar ele por toda a minha unha, tomando cuidado para não encostar na pele nem na cutícula, mas passando bem por toda a minha unha. E agora eu preciso esperar esse primer secar bem. Primer ácido seca, e eu preciso esperar ele secar, senão o meu alongamento vai cair. Olha aqui como ele fica bem seco. Enquanto ele não estiver assim, eu não posso vir com a minha capa base, que eu vou fazer ela com o gel base da Vólia. É a primeira vez que eu estou usando o gel base da Vólia, mas já gostei bastante dele. Ó, eu pego bem pouco com o meu pincel, e eu venho só como se eu estivesse esmaltando essa unha. Levo bem perto da área da cutícula, mas sem encostar na cutícula. Tiro qualquer excesso que possa ter vindo para frente ali do meu dedo. E vou levar essa unha na cabine para curar, por 30 segundos. Prontinho meninas, capa base curada, agora eu vou vir para fixar minha fibra. Eu vou pegar mais um pouco do gel base, e eu vou depositar ele ali mais na ponta da minha unha. Do meio mais para a pontinha da minha unha. Notem que não é uma quantidade grande, e vocês podem utilizar também qualquer gel base, até aqueles de pincel que vem em vidrinho de esmalte, que também dá super certo. Agora eu vou vir com a minha fibra. Para quem ainda não sabe como eu preparo a minha fibra, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês verem. E aí, ó, eu só deposito a minha fibra já preparada. E com o meu palitinho, eu venho dando batidinhas só para fixar essa fibra. Ela aderir ao gel que a gente acabou de colocar ali. E, ó, venho arrumando, deixando ela bem fixa nos cantinhos. E olha como eu não tenho trabalho nem num, menina. Só da fibra encostar no gel base, ela já fica transparente. Tiro o excesso, coloco ali bem no cantinho. Esse cantinho não fixou direito, tá vendo? Ele tá branco ali, a fibra. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de gel base com o meu pincel. E depositar ali só nesse cantinho onde não pegou. E prontinho, ó. Eu faço isso com o meu pincel mesmo. Arrumo os cantinhos. E olha como eu tô deixando a minha fibra bem na largura do meu dedo. Eu deixo ela bem certinha, mas na largura do meu dedo. Eu não tô deixando ela em forma de leque, não tô deixando ela aberta. Eu deixo ela de um cantinho ao outro, bem certinha. E agora, com a fibra já transparente, eu vou levar na cabine. Fibra aderida, meninas. Olha que espetáculo. E agora, um truquezinho. Eu venho penteando, assim, ó. Puxando a minha fibra pra baixo. Por quê? Unhas roídas, como elas têm um leito curtinho e a pontinha ali do dedo de sobressalente, elas tendem a ficar com a unha empinadinha. Aquela unha que cresce meio que apontando pra cima. Então, quando a gente puxa a fibra pra baixo, a gente consegue construir uma unha retinha. Sem essa borda empinadinha. E aí, agora eu vou vir cortando a minha fibra. Eu corto ela com alicate. Eu acho que dá pra cortar mais certinho com alicate, mas aí fica a critério de vocês. O importante, meninas, é lembrar que unha ruída não pode ser muito comprida. Ela tem que ter, no máximo, de borda livre, um 50% do tamanho do leito. Então, eu vou olhar pra minha borda livre e vou ver se ela tá mais ou menos representando a metade ali do tamanho do meu leito. Tá vendo? Porque assim ela vai ser uma unha com resistência e esteticamente bonita também. E agora eu já posso ir pro próximo passo, que é preparar a minha unha pra pré-curvatura. Eu vou usar aqui o Pink Hard da Volha. Eu uso bastante, né? Deu pra perceber pelo potinho. Eu gosto muito desse gel. Ele fixa bem. E eu vou pegar uma quantidade pequena de gel. Eu não preciso de muita coisa, até porque minha borda livre é pequenininha. Uma quantidade pequena. Uma quantidade pequena. E eu venho aplicando em toda a minha borda livre. Pra umedecer toda a minha fibra. E aí eu venho umedecendo bem a minha fibra. E venho trabalhando também. Eu movimento meu pincel pra eu ter certeza que toda a minha fibra tá bem molhadinha. Molhadinha. Porque fibra seca quebra, causa trinca. Então tem que ficar tudo bem molhadinho, bem transparente. E aí eu aproveito que o meu pincel tá sujo desse gel. Eu não preciso pegar mais gel. Eu só passo o meu pincel sujo também ali na parte do leito. Que é pra tirar qualquer marcação que tenha ficado da fibra que tá aderida ali também, ó. Olha como eu não vejo quase mais a minha fibra, marcação nenhuma dela no meu leito. E a minha borda livre também já tá ficando toda transparente. Tá vendo? E agora eu vou dar um truquezinho pra vocês, meninas. É um truquezinho pra estruturação da pré-curvatura. Eu pego um pouquinho de gel. Bem pouquinho. Só meio que sujo o meu pincel. E eu venho depositando esse gel por debaixo da minha unha. Por debaixo da minha fibra. Ó. Pego bem pouquinho. E eu só deposito ele por debaixo ali da minha fibra. Isso me ajuda na estruturação e na pré-curvatura. Olha que meu dedo tá sequinho, não tem gel no meu dedo. Eu só depositei ele na minha fibra. E agora eu vou levar pra cabine. Saiu da cabine, eu já venho com a minha pinça. E eu vou pinçar essa unha na extensão toda dela. Não é só a borda livre. É o leito também. Como ela é uma unha larga, a gente também tem que pinçar o leito. Pra que o leito curve junto e fique bem mais estreitinho ali, acompanhando a minha borda livre. Senão eu fico com uma borda livre curvadinha e estreitinha e um leito largo. Fica estranho demais. Eu tenho que curvar tudo. E ó. É sem força nenhuma. Eu só posiciono com jeito a minha pinça. Agora eu venho com a minha presilha. E eu vou colocar ela na parte de cima do meu dedo, segurando tanto a minha borda livre, quanto o meu leito. Incomoda mesmo um pouquinho, mas dá certo. E pode levar pra cabine pra curar total. Saiu da minha cabine, eu tiro a minha presilha, ó. Tá certinho a minha pré-curvatura. Ela tá firminha. Não vai abrir. Bonitinha. E agora eu vou vir camuflar a minha borda livre. Eu vou usar o Classic Blank da Volha. Eu gosto de fazer aquela bordinha branca, eu acho que fica mais realista. E ó, eu vou pegar um pouquinho com o meu pincel e eu vou respeitar já a marcação que tá na minha unha de borda livre. E eu só venho depositando e puxando pra ponta. Então, ó. Posiciono o meu pincel e venho puxando pra fora, puxando pra ponta. Não tem excesso, não precisa de muito gel. Ele é um gel branco, mas ele é bem translúcido. E assim, não precisa colocar aquele mundaréu pra ficar branco. É só um pouquinho que já vai dar naturalidade. Faz todo o sorrisinho ali da minha unha, respeitando já a marcação que tava ali. Só venho ajeitando ali agora o meu gel. E ó, já tenho a minha bordinha camuflada. E agora eu vou levar essa bordinha pra curar por 10 segundos. Só pra fixar e eu poder colocar a minha presilha e depois curar totalmente. Ó, foi os 10 segundos. Agora eu vou colocar a minha presilha pra voltar lá pra curar totalmente a bordinha livre. E aí eu posso colocar a minha presilha aqui, ó. Eu só posiciono ela de baixo pra cima mesmo, só pegando a minha borda livre. E aí, volto pra cabine pra curar. Prontinho, borda livre, camuflada, já pronta, já curada, ó. Bonitinha. Agora eu vou fazer o meu ponto de tensão, meninas. E pro ponto de tensão, eu vou usar o meu gel cover da volha. Eu acho a cor desse gel maravilhosa. Eu vou pegar aqui o meu pincel, pouquinho gel. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pincelar esse gel por toda a unha. Então não é uma camada super fina, é uma camada média, também não é muito produto. E eu pincelo ele por toda a unha. Pra quê? Pra qualquer marcação de fibra que tenha no meu leito, qualquer irregularidade, eu já tiro passando essa camadinha média. E agora eu vou começar o meu ponto de tensão. Pego uma quantidade um pouquinho maior, mas não é muito, olha como é pouco produto. E eu faço o ponto de tensão que você já conhece, eu já mostrei aqui no canal, que é fazendo uma linha central nessa unha. E aí eu também faço a demarcação com o meu pincel bem inclinado ali da área da cutícula. Então eu demarco até onde no máximo aquele gel vai. Agora eu pego mais um pouquinho de gel, bem pouquinho, e só venho depositando ele na minha lateral, que não tava com gel. Deposito bem toda a lateral até os cantinhos. Vou pegar mais um pouquinho de gel, bem pouquinho, que agora eu vou fazer a lateral do lado de cá, que estava sem gel. Então, ó, só venho depositando o meu gel aonde não tinha. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Deposito ali nos cantinhos, confiro se as laterais estão todas cobertinhas de gel, se essa minha unha tá uniforme. E eu já venho com o meu palitinho pra tirar qualquer excesso de gel que possa ter pegado ali em volta do meu dedo, ou na minha cutícula. Notem, ó, que eu consigo observar bem qual que foi a minha construção, eu consigo limpar meu dedo com calma. Não tenho um mundaréu de gel aqui escorrendo, me atrapalhando, eu entrando em desespero. Eu inclino a unha assim pra baixo, meninas, pra olhar se eu tenho excesso de gel em algum lugar. E aí, se eu tiver, eu acho que aqui na bordinha tem bastante gel, que aí fica aquela barriguinha que depois atrapalha pra lixar a unha, né? Então, eu só venho, puxo e levo pra ponta. Venho, puxo e trago pra ponta esse excesso que eu achei que tinha. Olha como eu já vou formando uma unha niveladinha, certinha, que não vai me dar trabalho pra lixar. E com calma, sem gel escorrendo. E aqui, ó, meninas, já tá prontinho. Tiro qualquer excesso que tenha pego no meu dedo. E aí, eu vou levar na cabine por 30 segundos pra poder fazer a curvatura. Saiu da cabine, vou curvar com a minha pinça. Então, pinço de novo toda a unha, sem força. Olha como eu só posiciono a minha pinça. Eu só deixo ela pegar ali também, na bordinha livre, no leito todo. Eu só venho firmando um pouco mais essa curvatura com a minha pinça. E esperando o meu gel esfriar um pouquinho. E agora, eu já posso vir com a minha presilha. Então, vou colocar a minha presilha. Eu vou colocar ela em toda a minha unha, ponta e leito. E vou levar pra curar totalmente. Por 90 segundos. Prontinho, ponto de tensão curado. Agora, eu tiro minha presilha e vou clarificar essa unha. Vou tirar a gominha do gel. Eu uso o meu prep pra tirar essa gominha. Mas você pode utilizar também o álcool 70. Não tem problema nenhum. E meninas, olhem como essa unha tá bem construída. E vai facilitar muito agora na hora do acabamento. Eu não tenho excesso de produto. Eu não tenho excesso de fibra. Isso tudo me ajuda muito agora na parte do acabamento. E aí, eu vou começar com a minha lixa acrílica. Então, é a nossa lixa normal. Eu gosto muito dessa da Honey. É a nossa lixa 100, 180. E eu vou começar usando o lado mais fino dela. O menos abrasivo. E eu vou começar acertando a minha ponta. Então, vou acertar a minha ponta. Vou deixar ela simétrica, né? Só dei uma arrumadinha aqui na câmera. Porque a câmera tá bem em cima de mim, meninas. Então, eu tô tendo que ficar meia torta aqui pra lixar. Mas, tudo certo. Acertei aqui a minha ponta. Agora, o truquezinho. Posiciona a lixa reta. Inclina ela de levinho pra frente da cliente. Não é muito. Senão, vai formar uma canoa. É de levinho. Porque assim a gente acentua essa curvatura e deixa a ponta bem retinha. Olha aqui. Tá vendo como tem produto, meninas? Como tá grossa, ele é unha. Então, tá bem estruturada. Venho acertando a lateral. Então, ó. Minha lateral tá praticamente reta, mas eu dou mais uma acertadinha. Pra ter certeza que não tem nenhuma ponta caída. Do outro lado, a mesma coisa. Só tinha uma pontinha aqui mais caída, eu tiro. E agora, lateral. Faço a minha demarcação do arco da cutícula com a ponta. E tiro o excesso que tiver nessa minha lateral. Que normalmente fica mais ali na pontinha. Ó. Demarco e venho com a lixa pra tirar qualquer excesso. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono a minha lixa fazendo a marcação ali do final do arco da minha cutícula com a pontinha da minha unha. E lixo tirando qualquer excesso que tiver na minha lateral ou mais ali na minha borda livre. Não é força. Não tô com nada, zero de força na minha mão. É só posicionar a lixa mesmo. E passar ela sem força. É só segurar bem a lixa, mas não precisa depositar força na lixa. Agora, o meu processo de lixa manual acabou. E eu vou dar continuidade com o meu mandril. Eu vou colocar ele numa rotatividade alta. Eu escolhi o mandril, meninas. Porque eu sei que é uma broquinha que todas vocês têm, né? Já vem no nosso motorzinho até. E eu vou começar como? Eu vou posicionar na minha lateral. Ele bem retinho. E dando batidinhas, eu vou ir subindo ele pra cima da minha unha. Então, dou batidinhas na minha lateral. E venho com ele pro meio da minha unha. E eu vou repetindo esse processo, ó. Dou batidinhas lateral e venho da lateral pra parte de cima da minha unha. Vocês vão observar que o meu mandril, ele não tá lixando toda a minha unha. Então, isso significa que a minha unha não tá toda nivelada. Eu preciso nivelar essa unha. E como que eu vou fazer pra nivelar? Eu vou vir puxando agora meu mandril deitado. Ele da área da cutícula pra baixo, ó. Da área da cutícula pra ponta. Eu vou vir puxando ele pra baixo. Pra ir nivelando desde lá de cima até a minha pontinha. Passo ele ali fazendo o arco da minha cutícula. E trago ele de cima pra baixo. De cima pra baixo. Pra poder ir nivelando. E olha como a minha unha já vai ficando toda nivelada. Quando eu faço agora, ó. O movimento vai e vem. Ele já começa a pegar quase toda a minha unha. Então, nivelo mais um pouquinho. E passo no movimento vai e vem. Agora ele já tá pegando toda a minha unha. Então, tá já mais nivelado. Então, agora eu vou trocar a minha broquinha. Tirar aqui o pó. E agora eu vou usar essa broquinha de tungstênio. É uma broquinha cônica. Ela é de faixa amarela. Então, ela é extra fina pra acabamento. Eu gosto muito dessa broquinha. E aí eu venho. Acerto qualquer coisa na minha lateral. E trago ali também pro meio da minha unha. Ali na parte da cutícula onde o meu mandril não pega, a pontinha dessa minha broca cônica, ela já faz. E eu não preciso colocar força nenhuma. Até porque nessa área próxima da cutícula a gente usou bem pouco produto. Então, é só mesmo vir acertando qualquer coisa. Venho fazendo esse movimento de vai e vem. Da lateral até a parte superior da minha unha. De uma lateral pra outra. Só nivelando, passando ali também pela parte da cutícula. Com a potinha da minha broca, eu passo nas laterais pra ver se tem qualquer resíduo de gel e tirar. Só com a pontinha dela, ó. Eu pego bem no cantinho da lateral e vejo se tem qualquer resíduo de gel e já tiro. Faço isso nas duas laterais. Também faço isso próximo da área da cutícula. E ó, eu já tenho a minha unha nivelada certinha. Vou dar uma última acertadinha na minha ponta. Conferir se a minha unha tá bem retinha. Porque agora a gente vai tirar a espessura dela. A gente vai deixar ela com a pontinha fininha, bem natural. E pra isso eu vou usar essa broquinha diamantada. Ela é a 085, eu acho. Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu falo todas as minhas brocas e medidas tudo certinho, tá? E como eu faço? Eu encaixo a minha broca e eu inclino ela pra cima. Ó, ela tá bem inclinada. Eu só pego na pontinha da unha e na pontinha da minha broca. E eu venho, afino e tiro, posiciono no lugar do lado. Afino e tiro e posiciono no outro lugar. Se eu ficar correndo com essa minha broca de uma lateral pra outra, eu perco a curvatura. Agora, com essa outra broca, ela é bem pequenininha, de tungstênio. Também é faixa amarela extra fina pra acabamento. Eu vou passar ela atrás do meu dedo. Então, pra tirar a ondulação que fica quando a gente afina essa ponta. Qualquer resíduo de gel. E se tiver a unha natural da cliente, você já tira também com ela. Bem rapidinho. E, olha aí, meninas, eu já tô com a minha pontinha fininha. Com a minha unha bem nivelada. Aí, ó, minha pontinha fininha. Minha unha bem nivelada. Agora, eu vou passar o prep aqui pra tirar todo o resíduo de pó. Eu faço isso, meninas, também pra eu conseguir enxergar essa unha melhor agora sem o pó. Pra eu ver se tem alguma coisa que eu precise melhorar, algum detalhezinho de acabamento. Então, se tem algum resquício de gel perto ali da cutícula ou na lateral da unha. E aí, depois, eu já venho com a minha lixa buffer, se eu não tiver nada pra acertar. Eu gosto de pegar a minha lixa buffer e eu posicionar ela aqui, ó, rente ao dedo. E eu dou uma lixadinha de leve. Assim, eu não tiro a curvatura, mas eu arredondo esses biquinhos que fica da unha quadrada. Que fica incomodando, arranhando. Então, eu já aproveito e tiro nesse momento. E agora, eu venho e passo a minha lixa buffer por toda a minha unha. Nas laterais, sempre puxando pra baixo, pra sempre buscar acentuar essa curvatura, essa naturalidade da unha. Passo bem, pode ser também a lixinha bloco, não tem problema. E aí, venho de novo com o meu prep, tirando todo o pó. Pra que eu venha com o top coat, também eu veja que essa unha tá perfeitinha. E eu vou usar aqui o top coat da volha, ele vem nessa caixinha, ó, ele é assim. E aplicação normal de top coat, meninas. Então, tiro bem o excesso do pincel de produto e começo a aplicar da ponta pra área da cutícula. A gente tem que lembrar que top coat também é gel. E se a gente fizer um acabamento lindo e maravilhoso, mas vem com um mundo de top coat, a gente vai deixar essa unha deformada, vai deixar a sensação de curvatura aberta, de unha grossa. Então, tem que ser uma camada fina de top coat. Eu gosto desse da volha porque ele já é mais fininho. E é mais fácil, então, pra gente dosar ele na hora de passar. Tiro qualquer excesso que tiver. E agora, essa unha vai pra cabine. Prontinho, top coat curado. Vou passar aqui o meu óleozinho de cutícula, embaixo aqui da unha também. Espalho sempre esse olhinho, não deixo ele acumulado não, tá, meninas? Fica feio. E, ó, unha perfeitinha, curvatura certinha. Ela tá fininha. Ó, tá super natural, bem proporcional ao dedo da cliente. Eu não tenho excesso de produto em lateral, nem na área da cutícula. Eu tenho o meu ponto de tensão, olha, mas é um ponto de tensão nivelado. Então, minha unha vai crescer de forma nivelada, sem excesso de produto. Ó, aqui eu comparando um dedo com o outro. Parece que até afina o dedo, né, meninas? Mas é uma unha bem larga, né, comparado com o dedo médio aí da cliente. Tem a unha bem larga e a gente consegue afinar bastante aí a estrutura dessa unha e trazer bastante naturalidade, olha. Meninas, viram como dá pra gente construir uma unha linda, natural e sem mistério? Então, se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários que eu vou responder todas. Se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento aqui, também deixa pra mim nos comentários como sugestão. E pras meninas que ainda não estão no meu grupo no Telegram, corre! Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que cai direto lá no Telegram. Só clicar que você já cai direto lá. Além de vários conteúdos exclusivos que eu só disponibilizo no Telegram, lá também tá rolando vários cupons de descontos pra compra de materiais. Então, não fica de fora não, meninas. É isso, meus amores. Um beijo e até a próxima!